Em decorrência da pandemia da Covid-19, a Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Finanças, SEFIM, decidiu prorrogar o prazo para a quitação do Imposto Predial Territorial Urbano, IPTU, para o dia 30 do mês de abril. Segundo o secretário de Finanças, Antônio Cid, a primeira parcela ou cota única vencida poderá ser emitida pelo Portal Cidadão ou no endereço eletrônico http www.portalcidadão.riobranco.ac.gov.br ou pelo e-mail iptu.riobranco.ac.gov.br. Se você preferir, pode utilizar o WhatsApp 99229-3006 ou na sede da Prefeitura. Para facilitar a vida do contribuinte e devido à grande procura pelo Programa de Recuperação Fiscal Refis, os Centros de Atendimento ao Cidadão CACs passarão a funcionar com 20% de sua capacidade. Em razão disso, a SEFIM vai inseri-los também para o atendimento nos casos de IPTU vencidos. O contribuinte terá mais 30 dias para adimplir com o Fisco Municipal e também estamos ampliando os locais de atendimento. Há veremos de abrir o CAC da Estação, o CAC da OCA, os outros CACs. E aqui na Prefeitura estamos fazendo um atendimento. Vamos também abrir um local de atendimento no prédio do Sebrae, ali na Avenida Ceará. Enfim, tanto atenderá ao IPTU como também ao pessoal que está procurando para pagar o refis.